Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Atin e bora lá gente, partiu começar mais um vídeo de Clash Royale no canal Hoje vamos estar jogando mais um desafio aí dentro do jogo, dessa vez o desafio da Bruxa Sombria Como vocês podem ver, a gente já deu início ao desafio da Bruxa Sombria e a gente tá em uma situação bem interessante A gente tá invicto por enquanto, né, 6 barra 0, é um desafio da estratégia da Bruxa Sombria E a gente tá pra ganhar uma ficha de troca lendária, uma, na verdade 10 bruxas e o emote da Bruxa Sombria Então mano, vamos lá, buscar aqui as nossas recompensas e vamos lá, primeira partidinha, jogando contra uma tia Eu achei meio troll que esse desafio da Bruxa Sombria não exatamente vem, né, a Bruxa Sombria Só que tá dando pra gente bruxas Eu acho que é uma bruxa, cinco bruxas, depois dez bruxas junto com duas fichas de troca lendária Então isso aqui tá mais pra um desafio da Bruxa do que propriamente o desafio da Bruxa Sombria Porém, beleza, né, a gente aceita duas fichas de troca lendária, basicamente é 40 mil de ouro pra conta Então é um desafio interessante E também Bruxa é uma cartinha épica legal pra upar O pessoal gosta bastante, né, da Bruxa Sombria Apesar de não ser tão útil em tantos decks, existem alguns decks bem interessantes de Bruxa Sombria Bom, caraca, nem começou o jogo direito O cara já começou colocando um combo de domadora de carneiro logo em seguida de um gigante real Cara, quanta agressividade Bom, a gente simplesmente usou as mesmas tropas que eu usei pra defender a domadora, pra defender o gigante real É... eu acho que, mano A esse ponto a gente tá com tanto Elixir na frente Que eu vou fazer um combo de máquina voadora com Goblin gigante E eu não duvido que esse post vai levar a torre Ele gastou 15 de Elixir Enquanto eu simplesmente usei É... Bruxa Sombria Goblin com Dardos E um Golem de Gelo Então foi... Nossa Aquele famoso Spark na ponte Que a gente caltera com esqueletinhos, né E ok Ok, parece que isso aqui vai ser um desafio bem tranquilo Mano O amigo Matia não faz ideia Do que ele tá fazendo Ele não faz ideia do que ele tá fazendo essa partida Que tipo de jogada é essa, gente Bom A gente vai acabar com esse joguinho rapidão O cara não tem a noção do perigo Do punch que eu tô fazendo de gigante De Goblin gigante com Patifes e bruxa E colocou um gigante real ali na direita Então, velho, partiu A gente vai dar as três coroas bem rápidas aqui E é isso, a gente já vai garantir dez bruxas aqui pra nossa conta Dez bruxazinhas que na verdade pra mim acaba virando cinco mil de ouro Então na verdade esse desafio não tá valendo pra mim Ah não, bruxa depois Agora a gente já ganhou fichinha de troca lendária As bruxas vêm depois Então como vem dezesseis bruxas é oito mil de ouro pra mim Oito mil, quarenta e oito mil Basicamente esse desafio valeu pra mim uns cinquenta K Interessante, né? Interessante Vou pegar aqui o executor Porque é counter direto de... Counter direto de bruxa sombria e de ordem de servos Bebê dragão também é counter direto dos dois E vou mandar aqui, ó Um espírito de gelo Porque ele tem dano em área Então vai matar junto o exército de esqueletos de uma vez Perfeito Nossa, tô com um setup bem interessante Pra as cards que eu dei pro meu inimigo E as cards que eu acabei pegando Eu só dei counter direto E meu deck ficou provavelmente bem interessante contra o dele Aqui o dele virou meio que um zap bait E eu tenho executor e baby dragon E aí executor e baby dragon também vai ser interessante contra a bruxa Então, cara, eu acho que a gente vai completar esse desafio invicto, hein? Esse desafiozinho invicto eu não duvido Ó Aqui os goblinhos lanceiros pra matar a maquina voadora E... Aquele executor Pra fazer a boa Pra fazer aquela limpinha Lindíssimo, né? Lindíssimo Agora Um punch de executor, baby dragon com goblin lanceiros Eu acho que é um contra-ataque forte o suficiente Principalmente em desafio Dificilmente ele vai ter uma resposta boa pra isso Olha só Uma lei no contra-ataque que deixou a torre dele com 1200 de vida Agora o barriozinho com espírito de gelo Pra dar aquela complementada Já que a gente provavelmente tá na frente do Exixir E agora a questão é zapis ou executor? Eu acho que zapis para Já que o espírito de gelo já fez Fez um trabalho interessante, né? Eu não quero gastar executor Já que Executor é mais caro E zapis já dá conta do trabalho Vamos ver como que ele vai responder aqui os zapzinhos Com bruxa Legal Acabou usando bruxa Vamos de bebê dragão Bebê dragão Vai estar cautelando a bruxa Eu posso pensar em fazer um contra-ataque Ou eu posso pensar em também colocar um executor na cara dessa máquina voadora Também vai ser lindíssimo Mano, olha esse bebê dragão limpando Barril de esqueletos também limpando E nobs lanceiros Também limpando Vou fazer um ataque aqui, ó Aproveitar que a torre do rei não tá ativada ainda E... Ai, você gastou o tronco, meu parceiro Você não queria ter gastado esse tronco Ele acabou gastando o tronco ali Me ajudou bastante Vamos de executor Cara, você fez um combo de gigante com o horda De executor na mão, mano Pegamos um valor infinito aqui nesse push E agora vamos fazer ele gastar o tronco Porque essa torre dele vai cair Ih, se ele gastar o tronco Na verdade ele acabou nem gastando o tronco Então... Beleza, eu não vou fazer o push Eu vou só fazer a defesa desse goblin gigante Ah, esse ponto já era Só esperar o tempo acabar, né? 14 segundos E eu queria que ele gastasse o tronco no meu... Na minha... No meu barril de goblins Pra fazer algum combo de executor aqui no meio Com o goblin lanceiro, espírito de gelo Colocasse tudo ali no meio mesmo Sem dó Só que... Ele acabou não usando o tronco E o tempo tava acabando Não tinha muito mais o que a gente fazer Ele acabou decidindo investir E eu deixei uma tropa, né? 8 barra 0 10 buchazinhas pra nós 5 mil de ouro, na verdade Acaba convertendo E agora Vamos buscar o emote da bucha sombria Olha, mosqueteira É counter direto de máquina voadora Claramente a gente vai de mosqueteira Caçadora é muito bom Contra máquina voadora também E não tô gostando muito de gelo de goblins Ele é bom em decks específicos Mas assim Só por ela mesmo não é muito interessante Desafio da Estratégia Você gosta de cartas Que são bons por si só E aí a gente pega também Um zapzinho Que esse zapzinho é top Não quero terremoto Só pra counterar a gelo de goblins A gelo de goblins não é uma construção tão... Tão tanque, né? A gente não vai precisar assim Na gelo de goblins Então parece que a gente tem um deck de double gigante Interessante Double gigante com bucha sombria Isso aqui não é uma combinação ruim Eu gostei do meu deck, velho Sério mesmo? Gostei bastante do meu deck Olha só Ele acabou atacando Eu vou usar a bucha sombria E o goblin gigante E isso aqui já vai ser por si só Um contra-ataque ótimo Olha o cara usando a horda de servos Cara, o goblin gigante É muito bom por conta disso Ele é o próprio... Ele dá suporte pra ele mesmo É uma coisa linda Ele dá suporte pra ele mesmo, né? Uma coisa linda Uma coisa linda Aí a horda de servos sumiu Dragãozinho elétrico também Acabou morrendo pro goblin Pro goblin gigante Deixando a torre dele O primeiro push com 750 de vida Olha os goblin Ele vai ter que responder De alguma forma Do goblin Estamos trabalhando aqui Na base do contra-ataque Contra-ataque tá bom Olha só De novo Vou fazer a mesma jogada Goblin gigante Combucha sombria A gente vai defender E vamos ter o contra-ataque Ninguém disse cima, não? Isso não vai servir A mosquiteira vai sniper Aqui através da ponte Dando bastante valor Morcegos não tomam terremoto Meu parceiro Os morcegos vão levar a torre lá Deixe Olha Siga na jogada Eu não mostrei o gigante ainda Vou colocar os morcegos aqui Gigante com goblins Preparo o zap Caso alguma coisa estranha Se não tiver nada estranho Gigante Combucha sombria E o zap pra matar A horda de servos Mais uma torre down Mosquiteira Vou colocar mosquiteira e caçador Que vai ser interessante Vamos distrair esses morcegos Não deram muito pro cheiro Só sumiram com o dragão elétrico Mas deu o suficiente Deu o suficiente A gente faz isso aqui A gente sumiu do outro lado Pra não ter muito suporte junto E goblins no meio Mais tem três coroas Cara, o desafiozinho Foi bem tranquilo, hein? O desafio O desafio foi bem tranquilo, mano Ok 9 barra 0 9 barra 0 Pegar aqui o Emotezinho Pra nós Emotezinho top Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então conseguimos Completar o desafio Da bruxa sombria Pegamos Aí as duas fichas de troca lendária 16 bruxas Se eu não me engano Mas pelo menos no finalzinho Eu sei que a gente pegou 10 bruxas Mas acho que 16 sim Porque no começo Eu lembro de ter pego Uma bruxa só Depois 5 Depois 10 E o emote da bruxa sombria Que eu gostei bastante Do emote da bruxa sombria Porém, vocês sabem Que dificilmente Eu uso o emote Mas tá ali pra coleção Se você gostou do vídeo Não se esquece Deixa um likezinho por aqui Se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal E é isso Valeu, valeu Até a próxima Tchau, tchau, galera Tchau, tchau